A cor da minha pele faz ser quem eu sou Orgulho, raça e amor E aqui uma história foi contada, cantada e dançada Menina Pretinha representou A Menina Pretinha chegou Menina Pretinha, que linda tu és De pele sedosa, da cor do café Teu jeito dengoso, olhar carinhoso Dançando gostoso, o teu candomblé Oh, a menina Pretinha chegou Oh, espalhando sorrisos de amor Menina Vaidosa, que adora um espelho Que solta o cabelo, com graça e com fé Se ajeita e se pinta, tá sempre bonita E dança perdida na ponta do pé Oh, a menina Pretinha chegou Oh, espalhando sorrisos de amor Oh, menina Faceira, que é meiga e guerreira Herança de um povo que te fez assim Encanta quem passa com a sua graça Deixando onde passa, deixando onde passa Cheio de jasmim Oh, a menina Pretinha chegou Oh, espalhando sorrisos de amor Oh, teus olhos brilhantes Oh, espalhando sorrisos de amor Oh, espalhando sorrisos de amor Menina Pretinha, que linda tu és Levanta a cabeça Levanta a cabeça e siga com as fé Balança as cadeiras, menina Faceira E dança ligeira na ponta do pé Oh, a menina Pretinha chegou Oh, espalhando sorrisos de amor Oh, espalhando sorrisos de amor